Um acidente na BR-153, perto de Uruaçu, região norte do estado de Goiás, matou os pais do presidente da Câmara de Vereadores de Palmas, Rogério Freitas. A caminhonete que transportava o vereador ficou completamente destruída. Rogério chegou ao hospital com estado de saúde regular. Já a filha, de 12 anos, foi internada em uma clínica de ortopedia em estado grave. Os dois foram transferidos para Goiânia.